Não transporte de boiada eu não posso me lembrar Numa viagem que eu fiz de Goiás pra Cuiabá Numa sexta-feira santa, vejam só o que faz-se dar Quando a tarde foi caindo deu um forte temporal Relampiava e trovejava clareando o mundo inteiro O temporal foi deixando os animais em desespero Nessa viagem nós levava quinhentos boi pantaneiro E na frente caminhava um boi fumaça traiçoeiro Mesmo embaixo de chuva a nossa viagem continuava Por não ter lugar de pouso lá onde nós se encontrava Meu filho era o ponteiro que na frente caminhava Repicando seu berrante a boiada acompanhava Bem no pé de uma porteira foi assim que aconteceu Seu burro não encostava e pra abrir ele desceu O boi fumaça investiu O boi fumaça investiu e o meu filho não percebeu Na aguampar do pantaneiro no ar ele suspendeu Fiquei louco nessa hora quando meu filho gritou Eu quis salvar a sua vida mas já não adiantou O chifre do boi fumaça com seu sangue vermelhão Minhas lágrimas sentida com a chuva misturou Perdi meu filho querido nessa viagem traiçoeira Mas guardei no coração suas palavras de erradeira Eu queria ser peão mas findou minha carreira Papaizinho me enterra aqui perto dessa porteira Abandonei essa lida meus prazer pra mim morreram Mas não posso me esquecer daquele golpe traiçoeiro Quando escuto um derrante me arrepio o corpo inteiro A lembro do filho querido o tempo que eu fui boiadeiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí